Você já ouviu um milhão de vezes, a prece é inimiga da perfeição, certo? Certo. O que é a perfeição, Joel Jota? A perfeição no mundo dos homens não existe, irmão. A perfeição é Deus. É Deus. Deus é a perfeição, correto? Sim. A prece é inimiga de Deus. De Deus. Mas ninguém ensinou pra nós dessa maneira. Então para pra pensar. O que o mundo inteiro faz com a gente? A pressa, a pressa, a pressa. Produção, produção, produção. Produção, produção, produção. Atividade, velocidade, vai, vai, vai. Tudo rápido, apressando você. E a pressa te afasta dele. Presta atenção no que acontece quando você sai da sua casa com pressa. Qualquer coisa que você vai fazer. Já começa. Pô, eu tenho que ir porque eu tenho que estar lá. Agora é a hora do emprego, tem que chegar lá, não trampo o negócio. Você já sai e já esqueceu alguma coisa. Sabe? E aí você tem alguém na sua casa, você tem a sua mulher preparando um café. Alguém. Você tem ali um tempo, seu filho. Você tem um animal de estimação. Tudo. Te preparando algo, te dando amor e carinho e você recusa. Porque você está com pressa. Você precisa chegar lá. Então vai vendo as oportunidades que você vai perdendo logo de cara no começo do seu dia, aonde for, qualquer hora. Por causa da pressa. Aí você sai, começa a dar tudo errado. Pode ver. Você está com pressa, os falam, começa a ficar tudo vermelho. O trânsito, onde você vira, para. Você vai indo e você vai perdendo a linha. É o que eu chamo dessa sequência de eventos da bola de neve de bosta. Sabe? Que ela começa no topo da montanha pequenininha e ela vai descendo e vai ganhando tamanho. E é isso. E a pessoa não percebe que quando começa esse tipo de atividade, tudo que você precisa fazer, como no basquete. Tempo. Põe a casa em ordem. A pressa é inimiga de Deus. Então, quando você se apressa, aí você está na mão do palhaço. Você se afasta. Então, quando você tira a pressa, tudo flui. E você entendeu? Nós não estamos perdendo tempo. Nós só estamos sem pressa. E isso mudou minha vida completamente, Joel. Você era um cara apressado? Não. Sem você perceber. Sabe? A gente não tinha... Porque hoje toda a minha parada é para a gente ter consciência do negócio. Consciência. Que a gente podia fazer as coisas inconsciente. Quando você traz para a consciência, acabou. Quando você diz só a parada, você está dizendo o seu trabalho? Em tudo. Nossa, a minha vida. A vida. Porque, assim, como eu falei assim, eu sou como você, como as outras pessoas. Sabe? O mundo vai nos apressando. Sim. As situações. E eu falei, que isso, cara? Eu, em primeiro lugar. Eu, em primeiro lugar. Quando eu fiz isso, impressionante, eu acabei ajudando todo mundo. Entendeu? Eu chego aqui tranquilo. Eu não chego tenso. Sim. Sabe? Eu não trago... E a pessoa não entende que é ela que está levando essa tensão. Só por ela ter pressa. Você perde tudo da vida, mano. Porque eu aprendi uma coisa, Joel. Essa é o número... Deus, ele está em todo lugar. Vamos deixar isso estabelecido. Ele é a força máxima. A coisa mais extraordinária e espetacular do universo. Certo? Mas eu aprendi uma coisa. A nossa comunicação com ele. Deus não está no passado. Deus não está no futuro. Deus está aqui e agora. É aqui que ele reside. É aqui que a gente se comunica com ele. É aqui que... Olha esse momento aqui. Aqui e agora. Quando você está com pressa, você não está presente. Então, quando eu entendi que a pressa é inimiga da perfeição, eu entendi exatamente. Entendi. E assim, eu vivencio essa parada. 24 horas por dia. Toda vez que alguém quer me acelerar, pode ir sem mim. Não me interessa. E aqui, o que acontece com a gente, com o brasileiro? Principalmente com a gente aqui. A gente é acostumado. Eu falo isso de experiência. Sou brasileiro nato. A gente é acostumado a resolver tudo aos 45 do segundo tempo. Chega em cima da hora. Sabe? Ah, isso chegou. E aí a pessoa, ela não entende que aquilo, na verdade... Nossa, cara. Ela está cobrindo uma falha. Sabe? Vivendo de uma maneira que ela não está nunca presente. Não está. E estar presente é tudo. Olha a maneira agora como você me observa. Como você me escuta. Quando você me escuta, você permite que eu exista. Então, assim, você está presente. Você não está pensando em fazer outra coisa. Em nada. Você está só aqui, presente. Sabe? A gente sente. Imagina você estar conversando comigo agora e eu estar assim. Sim. Eu não estou... Eu estou... Daqui a pouco eu tenho que ir lá. Só um minuto. Eu não estou presente. Sim. Eu não estou. E aí, assim, e hoje, sabe, aquele sem pressa, sem pausa, sabe? É que o sem pausa eu entendi o que eu quis dizer. Que é isso. É o não perder tempo. Né? Então, mudou tudo, mano. Então, sabe, eu estou... Você é louco, mano. Eu estou vivendo... Muito bom. Ah, mano, eu estou vivendo de verdade, mano. Sabe? A cada passo, Joel, eu ando contemplando a divindade máxima. E isso mudou tudo. Eu estava falando para o... E eu comecei agora, sabe? De verdade, até essa consciência. O pessoal sempre falava, coloca Deus em primeiro lugar e... Sabe? Que as coisas aconteçam. Eu falava, mas como é que é essa parada? Como é que é? E aí, hoje, eu estava lendo uma parada e... E eu falei, é exatamente isso. Por que eu estou fazendo isso? Para encontrar ele. Isso o quê? Qualquer coisa. Por que você está indo lá no Joel? Para encontrar ele. Por que você está fritando esse ovo? Para encontrar ele. Então, eu comecei a fazer as coisas. Eu falei assim, o que você está fazendo esse exercício? Estou fazendo esse exercício para me comunicar com ele. E aí? Então, começou... Todo o movimento da minha vida começou a ficar sagrado. E quando você está com ele, aí você está seguro. Aí você está tranquilo. Aí você está, sabe? Sem pressa. Então, começou... Você entendeu? Por que é que vamos entrar aqui no seu escritório? Mano, esse pedaço do céu, esse paraíso que você conseguiu construir. E a gente vai passar direto. Você está maluco? Deixa eu sentir essa parada. Entendeu? Deixa eu senti-lo aqui. Deixa eu... Então, aí começou a virar essa vida extraordinária, mano. Sabe por quê? Eu já conversei com a galera, João. E para deixar uma coisa bem clara. O que nós estamos fazendo aqui, mano? Nós só estamos aqui para encontrá-lo. Por que é que você nasceu, João? Por que é que você está vivendo? O que é que você veio fazer aqui? Você veio fazer palestra? Você veio nadar? Você vê? Ele fica muito pequeno. Fica muito pequeno. O que é que você nasceu para isso? Sabe? A parada... Ela fica muito pequena, a parada. E aí, quando o pessoal fala assim, sabe? Não, nós somos todos iguais. Aí eu falei, mano, eu fui buscando. O que é que nós estamos fazendo aqui? E foi onde eu vi aquele filme Somos Todos Iguais. Onde o morador de rua muda a vida de um casal que era muito bem financeiramente, mas vivia aquela vida de conflito. Sabe? Viveu aquele relacionamento horrível. E ele muda toda a parada. E aí tem uma hora que ele faz um discurso ali naquele filme. E ele diz... Nesse planeta, Nós somos todos moradores de rua. Procurando o caminho de casa. Aquilo me chamou a atenção de uma maneira. Falei, é isso. E aí é onde entra a parada de Cristo. Onde ele diz... E eu sou o caminho A verdade E a vida. Então, quando você entende isso, independente. Você entende? Eu tenho o respeito máximo pela crença de cada um. Eu estou te falando A minha experiência. Legal. E quando eu entendi a parte do jogo, Então, aí o que que isso faz? Aí você sai do mundo mundano E passa para o mundo divino. Porque nós temos dois mundos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E essa é a parada. Você sai do mundano Para ir para o divino. A maneira como nós estamos vivendo aqui agora, Qual é, Joel J? Divina. Você está com pressa? Eu estou aqui. Exato. E aqui você está tranquilo? Estou ótimo. Você está em paz? Estou em casa. Você está em casa? Você está trabalhando? Você está servindo o próximo? Você tem noção? Olha as coisas que estão acontecendo aqui. E as coisas que estão acontecendo aqui. E a gente nem percebeu. Nesse pouco tempo de bate-papo. Certo? Você está em casa. Você está servindo o próximo. Você está me dando amor e carinho. Você está trabalhando. O que você está plantando para o seu futuro, Joel J? Coisas extraordinárias. Sem nem sequer preocupar com ele. Só por estar presente. E tudo isso é feito de forma inconsciente. Imagina com a consciência disso. Você entende? Esse é o mundo divino. É só estar presente. Você sabe o nome do meu livro? Não. Olha lá para trás. Olha a capa dele. Cala a boca! Nossa, mano! Esse é o livro de 5 milhões. É esse aqui? É. Caramba, mano! 100% presente. Mano, você está entendendo ali? Está... Brincadeira, mano! Você é louco! É mágico! É sagrado! Você entende que a linguagem é universal, cara! Cada um faz o seu... Mas ela é universal! E aí você vai pegando da galera que está... Você fala... Tem algo em comum! E isso... Sabe? Você encontra isso aonde quer que você vá. Quando eu estava no processo da escrita desse livro, eu sabia que tinha algo em mim muito forte. Poderoso, verdadeiro, genomino, histórico. Eu sabia... Cara, tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar em forma de livro, em forma de texto, em forma de mensagem, utilizando essa plataforma. E aí eu consegui uma editora, editora-agente. Um beijo para você, Roseli, equipe toda. E a gente começou a conversar. Qual vai ser o nome do livro? Qual vai ser o nome do livro? Eu falava... É disciplina! Mas aí eu falava e não dava, mas não dava. Sim. E eu... Calma! O realta performance, irmão. Daí não era. E aí eu falava... É... Constância! A gente sabe. O corpo sabe. Você... Pá! O corpo não encaixou. Quase. Sabe o caimento da camiseta? Não deu caimento. E aí a minha editora, chefe, a Roseli sentou, olhou para mim e falou... Joel, que tal? Não, ela falou assim... Quando eu olho para você, quando eu vejo você, eu vejo um cara 100% presente. Meu irmão... O bagulho fez assim, ó... Pá! É isso! É esse! É esse! Cara, a gente já sabe. Eu falei... Porque quando eu performo eu estou aqui? Porque quando eu faço coisas incríveis eu estou aqui? Eu estou aqui? Eu estou aqui? Porque... 100% presente. O que é uma tarefa árdua, difícil, complicada. É... E se a gente não tomar cuidado, não é ninja? Mas é esse? Então lembre-se. Tá! Estou lá na frente. Sempre sem pressa. Então eu não tenho pressa mais, mano. Eu eliminei a pressa da minha vida. Então assim, ó... Toda hora que eu estou... Mas assim, lembre-se. Nós somos seres humanos. Hoje eu estou assim. Mas é outro dia. E vão acontecer situações no nosso... Durante o dia, lembre-se. Ou como a gente fala, o mundo é do inimigo. Ele está aqui para te apressar, lembra? Por isso que o segredo é achar o divino. Achou, ganhou. Achou, ganhou. Então, agora que é onde entra a outra parada. Achou, ganhou. E o que você faz com o amor? Porque Deus é amor. Sim. Agora, a natação vira propósito. Agora tem sentido você nadar. Agora a palestra tem sentido. Você captou? Porque aí tem um amor envolvido. Tem um amor envolvido, aí ganhou. Então, mano, esse é o negócio. De quando você precisa estar 100% presente. Como você está sem pressa. Aí o cara fala, é muito fácil falar isso aqui. Eu falo, então continua vivendo sua vida de merda aí. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu vivo e eu deixo viver. Você entende essa parada? Então, assim, a pessoa é que ele fala assim. Esse é o meu estilo de vida. É assim que eu vivo. E eu estou começando a achar muita gente que vive essa maneira de estar presente, que vai vindo em comum. E aí E aí